Fala pessoal, começando mais um vídeo, hoje quinta-feira à noite, estamos aqui no Jockey Club porque hoje é o lançamento da Puro Sangue no Brasil, meu que honra é estar nesse evento fico muito feliz por estar Puro Sangue chegando no Brasil e olha que o Totem aqui, Ferrari Puro Sangue o pessoal está chegando aqui com as Ferraris, tem bastante carro legal vou estar filmando para vocês os carros que estiverem chegando vou fazer um conteúdo bem legal para vocês então é isso pessoal, acompanha o vídeo porque vou ver se eu consigo filmar algum detalhe da Puro Sangue para vocês então é um belo vídeo para a gente, um belo evento e é nóis, acompanha o vídeo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vem, levanta Levanta mais Vamos ver se sobe Agora sobe As noites paulistanas Sempre surpreendem a gente Quarta-feira 23 de novembro Lançamento da Puro Sangue no Brasil E a representante oficial da Ferraz Está fazendo um evento hoje aqui no Jockey Club Olha que ambiente mais legal Para se fazer um evento Nada combina melhor o jockey com os cavalos Muito legal isso Mas é isso pessoal, vou mostrar um pouco aqui Do line-up que temos aqui no evento O carro que o pessoal veio As Ferraz que o pessoal veio Tem um tourinho ali meio intruso Tem um tourinho perdido Mas vou falar para vocês um pouco Dessas máquinas, desses cavalos aqui E olha que não são poucos cavalos Falando em poucos cavalos Estamos aqui com a Ferrari SF90 Recém chegada no Brasil E meu, numa configuração maravilhosa Rosso F170 e 5 Essa cor é a que a Ferrari está utilizando a Fórmula 1 Por isso que é o Rosso F175 Que é esse vermelho fosco Meu, lindo demais esse vermelho fosco Gosto demais dessa cor Nada melhor do que Essa cor que homenageia o carro de Fórmula 1 Como um carro que também Que homenageia a escuderia de Fórmula 1 Tanto que o nome dela é SF Por conta da escuderia Ferrari E o 90 de 90 anos da escuderia Ferrari Está fazendo 90 anos a equipe de Fórmula 1 Da Ferrari Muito, muito tempo Eu gostei demais dessa cor Muito, muito linda mesmo Eu gosto da frente da SF90 É muito agressivo esse carro Também temos aqui Essa parte Que chama S-Duct Que é o sistema de aerodinâmica da Ferrari Que ajuda o carro a pregar mais a frente Também essa parte de fibra de carbono Conta também Com o par que assiste 360 Que é opcional Fideios em carbono cerâmica Pinsa de fio na cor Diallo Modena Entradas de ar aqui Que vão direto para o intercooler Em fibra de carbono Aqui atrás a gente tem o motor V8 Biturbo Junto com 3 motores elétricos 1 posicionado no eixo dianteiro E 2 posicionados no eixo traseiro Potência combinada a 1000 cavalos É surreal O que esse carro entrega de potência Eu vou falar a verdade Eu não gostava muito desse F90 Depois que eu andei Eu mudei a minha opinião O carro anda demais O carro tem um chão absurdo De 100 a 250 Eu não dei nada igual É absurdo Que esse carro entrega de potência Que desenvolve É realmente bizarro É o único O trabalho que a Ferrari fez nesse carro Foi o único E incrível Eu gostei bastante desse F90 Só tem um carro Que para mim Que eu quero muito andar Que eu não andei ainda Que é a 296 GTB A gente tem também Difusões em fibra de carbono Que são opcionais O motor Vocês podem perceber Está escuro Mas ele é posicionado lá embaixo Por conta do eixo Por conta do É... Do equilíbrio do carro Quanto mais baixo O equilíbrio Quanto mais baixo o motor Maior o equilíbrio do carro O posicionamento lá embaixo Isso é bem legal E aqui a gente tem Onde você carrega a bateria E onde você enche o tanque do motor Muito legal isso Nossa Eu realmente estou apaixonado nessa cor Eu gostei bastante Primeiro contato que estou tendo Com essa cor O CF1 75 Nossa linda hein Nossa Sai as laterais em fibra de carbono Esqueci de mostrar para vocês Nossa Que carro estupidamente lindo E aqui do lado A gente tem uma Ferrari 488 Spyder Com fogo na cor Rosso Escuderia Muito bonito mesmo o carro Aqui a gente tem a versão A sucessora da 458 Vocês podem perceber Que ela tem um peso muito grande De suceder o ícone da 458 Porque a 458 foi um recorde de venda No mundo inteiro Principalmente no Brasil E a 488 Também tem aquele peso De ser a primeira Ferrari V8 Biturbo É... Posicionado o motor atrás Meu Carro espetacular Aqui a gente pode ver um pouquinho Da forma do farol Igual da pista Aqui a gente também tem Esse spoiler dianteiro Em fibra de carbono O interno bem clássico Coio Muito bonito mesmo esse interno Aqui a gente tem Entelgear Que vão direto para o intercool Em fibra de carbono Aqui atrás como eu comentei Aqui temos um V8 Biturbo Ponteiras Em... Acho que esse tem Mas capinotec Não É ponteiras em prata mesmo Muito bonito mesmo E a 488 Ainda tem aquele ronquinho Bonito Sabe Sem estar abafado O ronco igual a SF90 Igual a pista Igual a F8 Tem aquele ronquinho Que é bem legal Que dá para sentir um pouco da 458 Sabe? É muito gostoso o ronco da 488 E aqui do lado E aqui do lado temos a sucessora Biturbo de 720p de fronco do ronco da 488 Biturbo de 720 cv Uma coisa legal O opcional O opcional é aqui Com a bandeira da Itália Caro demais esse opcional rodas estreladas em carbono cerâmica pinça de freio amarela muito bonito mesmo o carro a interna é preta com os detalhes em blue styling esse interior é realmente muito, muito bonito cintos em roço roço Ferrari fibra de carbono nos pedal shifts mano, que coisa linda esse carro também temos aqui o sistema S-Duct da Ferrari que é o mesmo da SF90 que é derivado da pista e aqui, onde começou tudo Ferrari 458 Spyder uma Ferrari que a Ferrari acertou ela saiu daquela construção artesanal como da 430, da 355 ela deu um pulo de evolução muito grande com a 458 tanto que foi um recorde sem venda a 458 no Brasil e no mundo, o Brasil acho que é a Ferrari mais vendida no Brasil é a 458 sem dúvida nenhuma, é incrível são mais de 158 unidades que sonham só o Stupini 15 é muito grande, é muita Ferrari mesmo ainda mais na época que o Brasil estava em crise e o pessoal comprando a roda temos aqui sistema de barbatana aqui que dá mais downforce para o carro também temos fios em carbono cerâmica essa roda da 16M é maravilhosa gosto também, pintada em prata está muito lindo mesmo interno em preto os detalhes em prata cinto em amarelo aqui atrás tem o motor V8 aspirado isso sim é ronco de Fórmula 1 é incrível o que esse V8 produz é realmente uma sinfonia única não tem nenhum motor que é tão magnífico tão bem produzido junto com o câmbio F1 de 7 marchas esse carro é tudo de perfeito e é um ótimo custo-benefício isso que é o mais legal nossa, realmente conecta muito homem e máquina esse carro pra mim é uma sensação única a 458 nossa, é tão bela ela não envelhece por nada se for olhar a 458 hoje não parece que a F1 lançada vai há 12, 11 anos atrás realmente é uma coisa única eu até falo com orgulho porque, meu ainda tem o estúdio Pininfarina que desenhou esse carro que é realmente uma coisa única nossa, é muito é muito bonito mesmo mas dando continuidade aqui eu vou deixar pra continuar num outro clipe porque o Dondai CF90 tá se retirando aqui eu quero filmar lá pra vocês andando mas eu volto aqui já com a Udacan só um instante daqui a pouco eu volto eu vou liberar Eu vou liberar eu vou ficar um instante eu vou liberar Faz a volta pelo drive para o lado da UDNA Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Sem preocupação de quebrar Sem preocupação de te dar sustos Esse carro que é ideal Aqui na parte da frente tem o motor V8 Aspirado Com câmbio F1 Também temos rodas em preto Terno todo em nero Com as costuras em vermelho Muito bonito mesmo Esse carro foi desenhado pelo estúdio Penemfarina Eu gosto muito da traseira da Califórnia Eu acho uma traseira bem bonita Eu gosto demais desses escapes Que foram copiados na MT3 agora Brincadeira Eu vou deixar muita gente chateada Com esse tipo de comentário Mas ele está configurando a cor Rosso Corsa A escuderia Acho que é escuderia essa cor Não é Corsa Rosso Corsa Aquele clássico rosso da Ferrari Aqui a gente tem um conto de reações praticamente Uma Califórnia E uma F8 De novo temos uma F8 Spider Essa está configurando a cor Rosso Corsa Desculpa É muita confusão Rosso Corsa Com o Rosso Escuderia Mais um design também belíssimo Esse foi desenhado pelo estúdio da Ferrari E eu gosto demais desse carro Eu gosto muito da silhueta do farol dela Acho que é um farol muito bonito mesmo Olha que farol lindo Traz ali Para lanternas em LED O farol tudo em LED Bem onde está meu dedo aqui Que eu acho muito semelhante O da C320S também Acho que a Ferrari meio que copiou Esse desenho do LED Da C320S Mas também temos aqui O S-Duct Como eu falei Na Rosso Fuoco Sistema herdado Da pista Interna Está bem com a configuração clássica De Ferrari Rosso Corsa Com a interna Em bege Com detalhes em carbono Aquele spec Sabe aquele spec Que é bonito E elegante E é clássico Aqui a gente tem um motor V8 Biturbo De 720 cavalos E já a Rosso Fuoco Tem aquela bandeirazinha lá Que custa uma fortuna Como eu comentei para vocês Olha que lindo Eu gosto demais Dessa terra Z Que se assemelha muito Às Ferraz de antigamente Esses dois faróis Que De cada lado Acho que vocês lembram muito Uma 355 Acho muito bonito mesmo E aqui do lado É um carro que eu estava Ansioso O papelão para vocês Eu estava trabalhando Um mês atrás Eu vi esse carro Passar na rua do meu trabalho GTC 4 e Luz Eu falo Ah João É uma GTC 4 e Luz Por que você está tão Está tão deslumbrado Para filmar esse carro Esse carro É blindado E vocês estão vendo Uma Ferrari blindada O cara me blindou Uma Ferrari Eu desculpo aqui Mas é blindado Esse carro aqui Olha a blindagem É blindado Blindade Com vídeos AGP IB33 Agora vou dar uma aula De blindagem Esse vídeo AGP É a marca mais leve De vídeos E o IB33 Os vídeos mais leves Então praticamente Essa blindagem Pesa menos de 100kg Então é praticamente Uma pessoa do lado Não é mais que Esse carro é 2 mais 2 Então quase não sente A blindagem desse carro Mas é triste Ver uma Ferrari blindada É triste Eu sei de duas Ferradas blindadas Essa e a Roma Realmente é muito Triste ver Esse tipo de cena No Brasil Eu não gosto de ver Uma Ferrari blindada Eu não gosto de carro blindado Eu estou até Me abrindo aqui Infelizmente a gente mora No país perigoso E que as pessoas Pedem carro blindado O mercado de blindado Aqui em São Paulo É muito grande Mas nunca que eu blindarei Um carro Porque o processo De blindagem De um carro popular Ou um super carro É um processo Que agride muito A carroceria do carro Agride muito o carro Não é uma coisa Vantajosa pro carro Não é uma coisa Que faz bem pro carro Vamos combinar Não é legal Mas eu É minha opinião Eu não gosto de carro blindado Nunca que eu I teria um carro blindado Eu sei que por mais Eu entendo que Tem chance de ser sequestrado Tem chance de morte De você não andar Com o carro blindado Eu super entendo isso Eu respeito até Quem tem essa opinião De andar com o carro Com o carro blindado Mas eu João Vilcas Não tenho carro blindado Sendo bem sincero É Estamos aqui De novo dando Meu Meu desabafo Sobre carros blindados Estamos aqui com a Ferrari GTC4 Iluso Uma Ferrari Que foi desenvolvida Pra você poder Passar seu inverno Nos Alpes Nos Berneses Nos Alpes Lá na Europa Pra você poder Utilizar esse carro Na subida de montanha Pra você poder Fazer snowboard Ski Passar na sua casa de campo Não atolar seu carro Você poder viajar Com a sua Ferrari Essa nasceu a proposta Nisso Na GTC4 Iluso Também temos Motor V8 Biturbo É opcional Você podia pegar o V12 Ou V8 Então Nessa Dessa Daqui a exceção V8 Itales aqui Em fibra de carbono Na soleira Que é opcional Também rodas Em prata Uma roda linda Olha que essa roda É maravilhosa Itales aqui Pro hubcap Em fibra de carbono Fios em carbono Cerâmica Na cor Vermelha Nossa Chegou uma 296 GTS E uma 480 Nossa Não pode chegar carro Itales aqui Pra essas barbatanas Em fibra de carbono Que são opcionais Esse carro aqui Também tem um par Que assiste TV 60 Essa cor é muito bonita Mesmo Bianco Avos Detalhe pra interna Mano Essa interna Tá muito Muito linda Prito Com as costuras Em bege Detalhe em bege Então realmente Tá muito Muito esse carro Quem configurou Esse carro Realmente está De parabéns Ao exterior Que chama atenção Por conta do branco E o interior Que chama atenção Por conta do preto E do bege Realmente é muito Muito mesmo Esse interior Claro Uma pena Por conta da blindagem Mas isso daí É uma opinião A parte minha É Mas é isso pessoal Uma Ferrari blindada Eu nunca pensei Que ia ver isso Eu sei da mão Mas da Ferrari De uma GTC 4 Luz não Tanto quando eu vi esse carro Falei É blindada Mas estamos aqui Com uma Ferrari F430 Da cor Diallo Modena Uma configuração Bem clássica De Ferrari É um amarelo Pra quem não sabe O amarelo É uma cor Da Ferrari Muita gente Associa a Ferrari Com vermelho Mas não é Ferrari é amarela Temos aqui Uma Diallo Modena Que é aquele vermelho Desculpa Perdão É um amarelo Mais voltado Pro mostarda Então não é um amarelo Que tem pigmentação Mas é um amarelo Muito bonito mesmo Olha essas rodas em prata Como que combina muito Roda prata Pinsa amarela Olha o interior Preto com os detalhes Em amarelo Nossa Que coisa maravilhosa Esse carro tá Como eu falei Antes de passar A SF90 Esse carro aqui É a construção da Ferrari Antigamente É uma construção Mais artesanal Então é uma construção Não tão Voltada pra Não voltada pra Perfano Voltada pra Voltada Pra longo prazo Voltada pra Performance Voltada pra durabilidade E Depois Desse carro Depois da 458 A Ferrari só começou a crescer Incrível Mas esse carro É muito clássico E bonito Vocês podem ver aqui Como eu falei Das lanternas Das quatro lanternas Atrás Que a Ferrari Voltou a utilizar na F8 Que é muito bonito mesmo Esse carro aqui Tá com esse cabimento R-Flow Tá muito alto O ronco desse carro Aqui a gente tem o motor V8 Aspirado Câmbio F1 De uma embreagem Você precisa aprender A andar nesse câmbio A poder mexer nesse câmbio Que é um câmbio Muito difícil Porque ele é de uma embreagem Só Você tem que aprender A trocar de marcha Aliviar um pouco Do pé do acelerador Pra trocar de marcha Pra você ter uma Rápida Uma troca Faz uma troca melhor É, hoje eu tô dando aula Aqui pra vocês Incrível Mas eu tô esperando Os proprietários saírem Pra vocês SVJ Vocês vão dar uma voltinha Pô, eu gostei demais Da Rosso F1 75 Nossa Foi uma cor muito bonita Pra mim Nossa Me agradou demais A cor do carro Achei muito bonita mesmo Nossa Eu não queria ver Tanta Fijada Juntas assim Tá melhor que o Raduno Já Tô brincando Tá melhor Pro petal Tá perto ainda Eu não Não quero Que ele apareça Mas Nossa Dá pra perceber Muita diferença Do Rosso Corsa Pro Rosso F1 Olha isso Como é lítida a diferença Esse interior Blue Star Ele é muito bonito mesmo E aí Pra quem perguntou A eficiência De gasolina Tipo A eficiência energética Do Da F8 Tá aqui Como que o pessoal Brinca O Dono é meu amigo Eu vou brincar É geladeira Se ele me Se eu Se ele tiver saindo Eu ver ele Vou mandar ele arrancar Essa bosta aqui Que meu Tá fio pra caramba Tô brincando Hein É Eu sei que muita gente gosta De manter a originalidade Do carro De manter os adesivos Eu Quando chegou meu carro Eu tirei tudo Tudo que dava Pra tirar eu tirei Carro é feito pra usar Tô brincando Hein Não vai ficar bravo comigo Não A brincadeira que eu tenho Que metro Cidade ele faz 5.5 Na estrada Ele faz 6.9 Nossa Confira pra vocês Já de cara Temos o intruso Lamborghini Aventador SVJ Na cor Arancio Atlas Uma cor muito Bonita mesmo Uma cor que Tem característica As Lamborghini É uma cor Muito bonita mesmo Tem pigmentação Essa cor Nossa É estupenda Essa cor A gente tá aqui Com a versão Semipista Da Aventador S Essa daqui Roadster Muito Muito raro Mesmo Uma SVJ Roadster E eu prefiro Muito mais SVJ Roadster Eu acho Uma combinação Muito legal Acho linda Olha como Que fica bem bonito O carro Também temos aqui Uma entrada Uma entrada De ar Aqui já logo Aqui na parte Da frente Que é um sistema Parecido com S-Duct Da Ferrari Tanto que eu falei Aqui nesse vídeo É um sistema Que prega muito Mais a frente No show Quando você vai Fazer curva Que é o sistema Alaw Aerodinâmica Lamborghini ativa Nesse carro É o 2.0 Aqui a gente tem Olha uma Ferrari Pobá Branca Essa é bonita Aí a gente A gente tem O sistema Ala 2.0 Muito bonito mesmo A gente tem aqui Todo Por conta do Ala a gente tem Todas Partes agressivas Do carro O assoalho Muito mais focado Na performance Do carro A gente tem Saias materiais Muito mais agressivas A gente tem Feios em carbono Cerâmica Na corada Anse O retrosão Em fibra de carbono O capô E o teto Também em fibra de carbono A inteira desse carro Parece um caspino Aqui tá escuro Aqui atrás Tem o motor V12 Aqui atrás Temos o motor V12 Aspirado De 770 cavalos Aqui temos o escape Craysegg Aqui de escape japonês Tava com saudade De ouvir o ronco desse carro Olha aqui a tese Tem todo Vamos ver se dá pra focar Um pouquinho Tem todo aqui O escavamento exposto Não vai dar pra focar Também como eu falei Do sistema Ala A gente tem O guardafólio maior Grande Muito, muito mesmo Esse guardafólio O difusor Olha o tamanho do difusor Que já vem direto Do assoleo pra cá É muito agressivo esse carro O trabalho que o Lamborghini Fez nesse carro É uma coisa incrível Nossa É muito agressivo mesmo Esse carro E o SVJ Vem de Super Velocity J Nossa Olha de perfil Como é mais bonito Aqui do lado A gente tem Uma Ferrari 458 Itália Também na cor Rosso Força Muito, muito, muito mesmo Eu também acabei de rasgar elogios Sobre a 458 Vou continuar rasgando elogios Sobre a 458 Pra mim tava a garagem perfeita Aqui o V8 e o V12 E arrumar pro dia a dia Brincadeiras à parte Mas também tá na mesma pegada Roda 16M Em prata Nossa É um carro que não envelhece O interior todo em preto E é Vamos Temos vários interiores Você faz o interior todo preto O interior Vermelho da 458 Spider O interior preto Com detalhes em cinza Da Outra é a 458 Muito semelhante A Outra que a gente viu Esse carro aqui Tem uma Tem uma história engraçada Esse carro aqui Pra quem não sabe Esse carro era do É Como chama aquele funkeiro lá Nossa Esqueci o nome dele É Ah, esqueci Eu sei que muita gente Quando eu filmei esse carro É Falou Ah, esse carro é do Ah, realmente Eu não conheço funk, velho Eu vou ficar devendo o nome O nome dele Mas era de um funkeiro esse carro É o Escape InnoTech Full Ah, esse Escape é o ideal Pra da 458 Eu prefiro o Tube Ou o original Eu acho Muito bonito mesmo Aí Aí aqui A gente tá inserindo as ATS em fibra de carbono Tá pintando a cor do carro É opcional Aqui do lado Um carro que, meu Fazia tempo que eu não via Ferrari 296 GTS Puta, esse carro é lindo demais Eu tava comentando pra vocês Na SF90 aqui Esse carro Que tava ansioso pra andar no mais dois No mais GTB GTS ou GTB E meu Essa daqui tá linda Tá bandida demais Tá pintada na cor Tá pintada na cor Nossa, como chama essa cor É Gridio Gridio Superfast Lembrei o nome da cor Gridio Superfast Não é Nero Nero opaco Nem Gridio Silverstone opaco É Gridio Superfast Muito bonito mesmo essa cor Dá pra ver nítida a diferença Das cores aqui Do Nero opaco E pro Gridio Silverstone opaco Esse carro aqui tem um pouco mais de pigmentação E um pouquinho mais claro também Do que o Gridio Silverstone opaco Nossa, realmente muito bonito mesmo essa cor Uma 296 GTB De perfil Lembra muito A 250LM De aquela Ferrari que correu Correu na equipe da Ferrari No Zendor Assim, muito, muito A mesma Antiga demais Eu acho que é de 75 Se não me falha a memória E de perfil A Ferrari se inspirou muito nela E é muito, muito mesmo o carro Uma coisa que eu queria ressaltar aqui pra vocês Que eu acabei esquecendo Entrando nisso Aqui no foral Do lado do foral A gente tem A gente tem a captação de ar Bem aqui nessa parte Aqui onde está a minha mão Não cheguei a tocar no carro Mas é bem aqui Onde está a minha mão Porque é uma captação de ar Que já vai direto Pras rodas dianteiras E pros freios Isso Dá um alívio E direto Vai pra sualho também Isso Dá uma ajuda De dar um force muito grande Pro carro E é bem legal Isso aqui a gente também tem Umas aletas Que funcionam essas aletas Elas são igual a 458 também Que ela Ela é flexível E ela vai direto Pra sualho E eu vou direto Aqui também Pros radiadores Aqui também temos radiadores Spider de jantarim Fibra de carbono Também tem uma toda Em rosto Ferrari E o legal da GTS É gridio Turismo Não, é Grand Turismo Spyder Que você abre a capota Então É muito mais legal Você poder abrir a capota De um carro Aqui até a gente tem Um motor V6 Biturbo Um projeto que era Ser da Maserati E foi trocado A Roma é a da A Roma é a da Maserati E a 296 Não É Não, desculpa Eu que inverti aqui A 296 A Roma é a projeto Maserati E a MC20 é a projeto Ferrari Desculpa Eu me confundi aqui Mas estamos aqui Continuando a motor V6 Biturbo Com motor elétrico Potência combinada 830 cavalos Esse carro que tem um diferencial Da SF90 Esse carro que é até ação Teazeira E muito mais equilibrado Muito mais curtinho Muito mais compacto Então é muito melhor De guiar Do que a SF90 Esse carro aqui Solucionou muito Problemas da SF90 Que tinha na SF90 E nesse carro foi solucionado Tanto que não deu Tanto de problemas A 296 GT GTS GTB Como SF90 E é muito mais É Muito mais O público gosta mais Da 296 GTB Não adianta Tem um amigo meu Que está indeciso Na configuração da cor A inteira dela Toda elétrica Soler as aterias Infibra de carbono Roda em prata Olha que roda linda Nesse carro Muito bonito mesmo Pinça de freio na cor Rosso Olha o motor V6 É legal esse motor Tem um roquinho bonito Como que falam É o Piccolo É o Piccolo V12 Tem aquele sonzinho De V12 Difusor todo Infibra de carbono Realmente muito Muito mesmo E aqui do lado Encontro de gerações Como eu comentei Ferrari F430 Spider na cor Neo Daytona É aquela cor Três camadas É uma cor maravilhosa É uma cor maravilhosa Esse carro Eu sou apaixonado Pela cor Neo Daytona Olha a pigmentação Desse carro Com uma cor linda E também está Uma configuração Bem clássica Esse carro Está configurando a cor Neo Daytona Com os detalhes Em cor Rodas em prata Pínça de freio Também em prata Nossa Ficou muito monocromático Isso olha que legal Roda prata Pínça em prata Frios em carbono Cerâmica Aqui a gente tem Motor V8 Aspirado Câmbio de F1 De uma embreagem V8 aspirado Nossa Muito muito mesmo E aqui como vocês Podem perceber A 430 A 430 é uma capota De lona Já a 458 É uma capota Rígida Então aqui foi a última Uma das últimas Ferraris Spider Até a capota De lona E pra quem não sabe Spider tem esse nome Por conta Que Onde começa a capota Pra trás E onde termina A capota Pra frente Tem o mesmo tamanho Tipo Tem o mesmo tamanho A mesma diferença Por isso chama Spider E já SVJ Tá de Router Porque Não tem a mesma Proporção Do teto Pra trás E do começo Do teto Pra trás Pra frente No caso Aqui a gente tem Basicamente o mesmo tamanho Imagina A 430 Dividida em 3 Então os 3 Tão a mesma Tão a mesma dimensão Em teoria No caso E aqui Temos A Ferrari Roma Bianco Itália Ah não É Bianco Alvos Porque não é uma cor pigmentada Dá pra perceber nítido Acabou de chegar Esse carro no Brasil Muito bonito mesmo Eu queria ver Uma Ferrari Roma Branca no Brasil E realmente Muito bonito mesmo Esse carro Eu lembro do lançamento Quando a Ferrari Roma Foi apresentada em branco Nossa Esse polo de dianteiro Enferno de carbono E pra quem não sabe A Ferrari Roma nasceu Pro uso diário Tanto que ela é 2 mais 2 Igual a GTC 4 e o Lusso Mas aqui você é um pouquinho Mais apertado Igual os 911 Que ele Cabe Dois anões Literalmente Aqui na parte da frente Do motor V8 Biturbo Olha essas rodas Lindas Diamantadas Desculpa Pinsa de freio Na cor rosso As maçãs São iguais Do SF90 Olha o interior Desse carro Nossa Tudo em marrom Com detalhes Em preto Bonito O passeio de display Que é opcional Ah peraí Esqueci de falar uma coisa Que eu lembrei Desculpa Perdoa um pessoal Vou voltar na 296 A 296 GTS Tem um aerofoliozinho aqui Que é igual ao da Lafay Então esse daqui Quando você tá precisando De downforce Ele ergue Acho que a 150 180 por hora Pra dar mais downforce E quando você frear Ele também levanta Pra dar o downforce Na freada Tá eu só queria voltar isso Vamos voltar pra Roma Ah João Por que você voltou Na 296 Porque também na Roma Tem um sistema Que é um aerofolio Aqui na parte da frente Onde tá minha mão aqui É um aerofolio Muito legal isso Nossa a traseira da Roma É muito bonita mesmo E a Roma Pra mim lembra muito Um Aston Martin Lembra muito Um carro que não é uma Ferrari Lembra muito Um carro britânico Principalmente de Tazera Aqui Realmente é bem bonito mesmo Eu curti Eu gostei da Ferrari Roma De certa forma Toda a linha Ferrari Aqui Hoje presente E também fabricada Hoje nesse exato momento Dia 23 de novembro Em vez de 2000 E 23 A única carro que eu não gosto Está sendo lançada Puro sangue Eu não gosto de SUV Eu não sou um fã de SUV Aí já é uma opinião Minha Eu acho que Praticamente eu não sou Fã de SUV Eu quero muito ver Pessoalmente Pra ver se eu mudo Minha opinião Eu tive uma opinião Muito parecida com a STO Eu não gostava muito Da STO no lançamento Porque mano Foi lançada azul Com laranja Aí eu vi ao vivo Mano Eu achei do grande Parece um carro de corrida Mas vamos ver se Pelo sangue Me surpreende Positivamente Estou muito ansioso Pra ver o carro Quero ver como que vai ser Mas é isso pessoal Eu vou Falei demais já Mas vou ter uma aqui Vou esperar o pessoal Sair pra falar pra vocês Porque É legal ver essas máquinas Para o carro Filma de detalhe Mas ouvir o rouco Desse carro Ouvir andando Simplesmente é uma coisa única Mas é isso pessoal Tamo junto Dá pra esperar um pouco Que é a pôr do sangue Pra vocês Chegou duas Uma que remete muito A grid de Superston E outra é azul Parece muito do TDF Não posso afirmar Porque eu não sei A configuração Dos dois carros Mas meu Vendo pessoalmente Ela lembra muito A frente da SF90 Aqui ó Essa lanterna aqui Ela se assemelha muito A SF90 Realmente bem bonito Nossa Até o momento A Tesla está falando mal Do carro E vendo ela ao vivo Eu gostei demais Das o azul Tá linda Linda Ó As pinças em amarelo Que carro lindo Espetacular Nossa Pra quem não sabe Vão ser mil unidades Da V12 Depois vão ser Todas as V6 Que espetáculo de carro Mas é isso pessoal O que vocês acharam Da produção Que vocês teriam Vão ter Vão adquirir a sua E aí Olha O evento está lotado Aqui Mano O evento está linda Vão ter Vamos lá Vão ter Vão ter Vão ter Vão ter Vão ter O que você está fazendo aí nesse ombro? Estou filmando! Angelzinho, um abraço! 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 Vamos lá. Vamos lá. Meu, que evento espetacular. Deu pra vir espiar um pouco da Puro Sangue. Mas é isso. Tenho certeza que no próximo final de semana a gente vai estar vendo ela com mais calma. Vindo na rua, acelerando. Ouvir o ronco desse V12. Vai ser incrível demais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. E é nóis. Até a próxima. Até a próxima.